Música Parece que amor de Deus sempre era pra toda a vida Jamais entre nós e a Deus nem partida A nossa paixão, a minha construção Parece até que foi ontem o primeiro beijo Que bateu os olhos, a linha de beijo E se abatiu dentro do seu coração Há tanta coisa bonita, o amor tão puro Parece um dia de aquele futuro Que a gente sonhou uma sorrisão Devemos dias de tempo, creio de si E foi me levando por outros caminhos Deixando-me aqui na sua sua solidão E nessas vidas voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei pesquisando da minha cotação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando feche os olhos ainda te vejo E se abatiu dentro do seu coração Há tanta coisa bonita, o amor tão puro E se abatiu dentro do seu coração 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 E se abatiu dentro do seu coração